Cultura inútil. Por que o feminino de cavalo é égua? Bem, a nossa língua vem do latim e o latim tinha duas formas, pelo menos duas formas de ser falado. O latim vulgar e o latim clássico. O latim vulgar falado pelo povão e o latim clássico falado pela aristocracia e pelo clero. Então, cavalo em latim, no latim vulgar era cabalo e no latim clássico era ecus. As duas palavras vieram para o português, uma designando o macho e ecus virou égua designando a fêmea. Outras coisas também acontecem nesse sentido, como por exemplo, casa e domicílio. Você é residente e domiciliado em... Bom, casa em latim vulgar é casa é. Casa em latim clássico é domus. As duas vieram para o português com sentidos mais ou menos parecidos. Outra é fogo. Fogo no latim clássico é ignus. No latim popular é focos. Todas as duas vieram para o português. Sendo que o fogo virou... O focos virou fogo mesmo. E ignus virou ignição, que é uma coisa, digamos, elétrica, eletrônica, elétrica. E assim temos ainda a vaca e o boi. Bom, a vaca vem do latim vacum, vaca. E o boi vem do grego, bos.